O caminho para a mão daí eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. É no extremo oeste catarinense que está a capital da fruta. Apesar de ser um município jovem, Mondaí contribui com a economia do estado. A indústria é muito forte no setor moveleiro. A criação de animais e o cultivo de grãos são importantes fontes de renda para os moradores. Quem passa por aqui pode aproveitar as belezas do Rio Uruguai. A Praça do Porto guarda muito da história desta gente, representada pelos monumentos. Mondaí, Porto Feliz, cidade exuberante. Temos também em Mondaí, a suinicultura, a avicultura e agora a bovinicultura de leite. Mas Mondaí precisa avançar. Precisamos, sim, ter a recuperação da SC 283, que liga Mondaí até Chapecó. E mais, precisamos da pavimentação da rodovia que liga Mondaí até a cidade de Itapiranga, para que possamos ter um novo estescoamento e também torná-la uma rodovia turística. Mondaí, orgulhosamente catarinense!